Eita mano, bate no cara aí. Como é que esse cara tá me acertando daqui? Olha esse roubo! Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward no desafio dos 500%. Aparentemente deu tudo certo, já temos um novo colono, o rapaz que estava preso agora é o Gabriel. Eu não lembro qual era o nome dele, acho que era Hiroto. Agora é o Gabriel, já está na base. O Shuma ainda tá meio bravo ali, porque eu acho que não mostrei no episódio passado, mas eu também não sabia. Ele tá com menos 40 aqui, porque o filho e o irmão morreu. Não, os dois filhos dele morreram. Os dois filhos dele morreram. E o Gabriel perdeu a esposa no ataque passado. Acho que esse é o maior problema de você trazer pra sua colônia, colonos que são resgatados de facções rivais. Porque aí você vai sofrer ataque da facção rival, e aí vai acabar vindo um relacionamento, e sei lá, isso é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo mesmo no jogo. Eu já botei aqui pra mudar a área da cozinha, eu quero começar essa construção aqui o quanto antes, né, pra gente começar a armazenar comida aqui. Então essa parte de dentro aqui, eu vou colocar por enquanto duas baterias aqui, e já vou acelerar um pouquinho aqui, fica muito devagar, né. Já já alguém vai dar algum piti aí. O Gabriel, o que aconteceu com ele que ele tá zoado? Ah tá, é porque ele ficou tentando fugir da prisão, eu dei um cacete nele, ele ficou na moralzinha. Mas perdeu muita vida. Vamos lá, eu quero começar a fazer já aqui essa área aqui de... Cadê a temperatura? Aqui, ó. Refrigerador de parede ou refrigerador? Qual é a diferença mesmo? Porque eu não lembro, acho que nem uma, os dois é a mesma coisa. Refrigerador. Aí o lado azul pra onde vai esfriar, e o lado vermelho pra onde vai esquentar. Né, se eu colocar do lado de cá, eu preciso fechar, que senão os caras vão atacar ele. Então eu vou deixar, é pra esse lado aqui, e aí eu deixo essa zona aqui aberta pro refrigerador. Acho que eu vou ter que pôr uns três, eu acho, pra refrigerar essa sala inteira. Vamos começar com dois, vamos ver com dois o que que dá. E aí vamos pegar aqui ainda energia, passar mais uns cabos elétricos até lá. Eu acho que se eu passar por aqui não tem problema não. Sempre bom passar por dentro das paredes, mas tem vezes que... Sem problema. Ó, se eu ligar, acho que até aqui pega todos, ó. Aí, boa. Beleza, aqui eu vou começar a minha área da cozinha, então aqui dentro eu vou estocar a comida. O ideal é que eu construa mais portas aqui, né. O ideal é que eu faça isso aqui, ó. Ó, eu tenho uma entrada dupla pra cá. E aqui também, ó. Essa aqui é só por, né, só por decoração, né. Esse esquema das portas aqui é só por decoração, porque... É, duas portas, tá. Duas portas aqui é só por decoração mesmo. Aí, ó. Aí a gente vai ter uma quebra menor de temperatura. Eu fiz essa parede do quê? Projeto de granito, beleza. Granito também. Missão disponível. Vamos observar. A gente precisa fazer mais missões, né. Senão também não tem graça. Vamos ver qual que é a missão. Também tem que tomar cuidado. O chumo tá atordoado, beleza. É uma reação ok. Ah, boa vontade com quem? Heistia. Heistia. Interessante. É caro aqui as coisas. Ah, falar nisso, eu derrubei uma... Veio uma caravana aqui e eles estavam com um item muito caro. E aí eu não resisti, eu atirei no múfalo. Aqui, ó. O braço arcotec. Eu não sei se eu vou instalar em alguém. Por enquanto eu vou deixar ele ali. Talvez eu use ele como moeda de troca ou pra oferecer pra uma outra facção. Não sei ainda que... Por enquanto eu não vou mexer com ele, não. E aqui eu vou fechar também por enquanto porque a gente não pode permitir. Mas eu fiz do material errado. Aí. Copia essa daqui. E fecha aqui, ó. Senão eles vão vir direto no resfriador. Ah, você desce o seu resfriador fechado com o lado quente pra um lugar aberto assim. Já era, tá? Ele vai dissipar todo o calor aí na atmosfera, né? Porque diferente do ONI, no Rio World você tem uma atmosfera num planeta, né? E nada melhor pra arrefecer alguma coisa do que uma atmosfera de graça, né? Lá no ONI a gente não tem isso. A gente tem que criar a nossa própria atmosfera. Essa é a diferença. De lidar com o calor no ONI e aqui. Calor e frio, né? As duas coisas. Bom, beleza. Vamos ver como é que tá o pessoal aqui. Se eles estão todos armados. Ok, ok, ok. A Jana perdeu a arma. Vamos dar uma arminha pra Jana. Eu acho que isso aqui é biocodificado. Esse rifle aqui. Ela não pode andar ainda. O Staffordshire tá armado. O João não anda armado. Vamos passar o João lá pro fim. O Chuma e o Gabriel, por enquanto, eu vou deixar ali sem armas. Tá? Porque tem que esperar passar esses dias aí. Deixar a arma na mão desses caras. De repente eles têm um... Um acesso de fúria aí. E aí lascou tudo. Beleza. Aqui eu preciso agora começar a limpar essas árvores. Porque eu preciso de mais madeira. E eu preciso trocar essas paredes aqui também. Paredes aqui. Vocês viram que deu ruim, né? Vou colocar essas paredes já aqui, ó. Do lado de fora. E do lado de dentro também. Tudo pegou fogo aqui. Mas não chegou a queimar as paredes. Dei sorte, né? Agora que eu percebi. Não chegou a perder as paredes, não. É bom que eu pego a madeira de volta. Aqui. 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 Porra. Bota lá. Essa minha Kill Box aqui não vai ficar aqui, né? Essa aqui foi pra não tomar aquele impacto, né? No jogo. Pra caso vier uma... Inclusive isso aqui já me salvou várias vezes, né? Essa primeira aqui. Essa armadilha aqui já me salvou várias vezes. Mas eu preciso começar a pensar já na expansão da base. Minha base tá mais ou menos no centro. Mas eu quero usar essa parte aqui central aqui até aqui embaixo, ó. Quero que minha base pegue toda essa área. Se der certo, né? Você sabe. Qualquer momento tudo pode dar errado. Real World é isso aí, mano. É um jogo de tragédias. Por enquanto tá tudo indo bem. Não tá ruim, não. O problema aqui vai ser o Chum e o Gabriel passar esse tempo aí. Eu poderia, sei lá, ficar anestesiando eles. Ou arrancar as pernas. Então eu posso fazer um monte de coisa, né? Pra que eles não fiquem enchendo o saco, né? Eu tô pensando em ir nesse perigo ancestral aqui. Mas é arriscado que pode ter uma coisa lá que eu não consiga lidar agora. Porque se tiver o sarcófago, eu posso pegar o sarcófago pra mim. Eu coloco os dois lá dentro até passar todos esses dias. E aí depois que passar os dias, eu tiro eles de lá. Eu olhei a missão, mas não peguei, né? Permissão. Ah, é o mesmo esquema dos lobos lá. Por razões conhecidas, se tornaram alvos de um enxame de mecanoide em órbita. Um aglomerado de mecanoide do 2X será implantado nas proximidades. Oito mercenários atiradores serão colocados sob seu controle. Ah, interessante. Interessante, interessante, interessante. Hum, parece uma boa missão pra pegar, hein? Ó, isso aqui é no valor capacete de obra-prima de fuzileiro. E um reator de combustível químico infinito? Esse eu não conheço, esse é de bode, né? Aqui em cima é armadura e aqui é boa vontade. Putz, isso aqui eu fiquei interessado que eu nunca vi isso aqui. O que ele faz? Lentamente gera combustível químico por uma série complexa de reações químicas usando átomos extraídos do ar. Ok. É o famoso, como é que é o nome? Dos robozinhos lá? Esqueci o nome. Tem todo seriado de ficção, alguma coisa assim, e usa essa porcaria. Ó, a Jana pegou o cirurgião. Podia usar ela pra fazer uma operação agora, né? Colocar esse braço arcotec aí no Lucas. Tem alguém com problema no braço? Olho direito. Olho direito. Dedão do pé. Polegar esquerdo destruído. O Lucas tá com problema no braço. Mais gene. Não. Cicatriz de arranhão. Perna. O chumo. Mais gene. Braço esquerdo, hematoma de metralhadora, tá? E cicatriz de mordida no braço direito, o João. Manipulação dele tá zoada por causa disso. Mas eu acho que esse braço não fica bom em alguém que é incapaz de violência, né? Tá, vamos esperar mais um pouco. Espera aí, essa missão, por quanto tempo ela passa? Se você não aceitar a missão, expira em cinco dias. Tá, vamos esperar mais um pouquinho. Vamos acelerar aqui pra eles fazerem mais coisas. E a gente vai pra essa missão, provavelmente. É, parece que eu acabei esperando demais, né? Tomei outro cerco de Priscila de Canhões aí. Esse nomezinho aí não é difícil, né? Essas traduções aí, mas tá bom. É melhor do que muito jogo por aí as traduções. É cerco, né? Então é aquele esquemão de sempre, né? Vamos tentar desfazer esse cerco aí. Vou soltar aqui a pausa na manhinha. Quero ver pra que direção eles estão começando aí. Tá, vamos pegar aqui o Fabrício, que é God no tiro. Inclusive ele tá com um disparo... Vou equipar aqui esse lançador de granada. Pegar o Marcelão aqui, equipar o outro lançador. Então vamos zerar esse ataque aí. Pior que não deu tempo de construir nada. Fez algumas armadilhas aqui, mas... Não deu tempo de fazer praticamente nada. Vou pegar esses três aqui e equipar a arma aí. Beleza, vamos lá. Ok, acho que eu consigo daqui, hein? Daqui eu acho que dá bom. O Fabrício... Nice. Tá, vamos tentar... Daqui de trás da árvore, ó. Eu não vou demorar pra chegar lá. Será que ele vai tentar atirar sozinho? O Lucas vem aqui como boi de piranha. Vai, Fabrício. Já começa aí o arregaço, já, mano. Mira lá no meio e dane-se. Essa arma é muito boa. Mas é um tiro só, tá? Pra quem não sabe... Você atira aí... Você atira nesse cara aqui que vai tentar vir na nossa direção. Alguém aqui tem granada? Alguma coisa assim? Não, mas tem rifles. Deve ser biocodificado isso aqui. Ok. Ei, não cancelou. Peraí. Se não cancelou, então muda o alvo. Cadê os caras da construção? São esses aqui? Caramba, por que que não cancelou? Ah, mira desse aqui, mano. É meio estranho isso aí, hein? Fabricião. Volta pegar sua arma. Agora cancelou. Porra, mano. Caramba. Corre, negada. Marcelão, já pega sua arma aí também. Vamos passar os bichos aqui tudo pro estado de defesa. Escudo de carne, escudo de carne. Boa. E o que mais? E só, né? E até coala. Eu peguei um coala, não sei da onde. Aí, beleza. Corre, coala. Corre, coala, desgraçado. Você vai deixar a porta aberta, seu maldito. Isso, morre aí. Peraí. Fabricio equipa de novo aqui. Trabalhadora. E eu equipo a minha PKM. Coala morreu. Não vai fazer falta. E o restante vem pra cá. Lucas já pode se posicionar aqui no seu local de destaque. Eu preciso mudar a área desses bichos aqui. Oh! Tá maluco? Ah, ele tá vindo pra cá. Então, agora que tá todo mundo equipado. O João tá cozinhando. Tá todo mundo aí de casa. Certo? Beleza. Aí, boa. Ixi, tem alguém lá. Mano, o chumo tá lá fora cortando madeira. Vai dar ruim pro chumo, hein? Vai dar ruim pro chumo. Será que é uma boa ele vir por cima? E se ele viesse por baixo? Botaram fogo aonde? Onde botaram fogo? Ah, tá. Aqui o João consegue apagar. Volta pra cá, João. Quietinho aqui em cima do banquinho. Esses animais aqui, eu tirei a parede e não mudei o local deles aqui, ó. Expandir zona de defesa é aqui, ó. Defesa é aqui. Remover. Aí. Agora sim. Aí, boa. A Jana tá sem arma? Ó, Jana. Me faz passar vergonha nessa série aqui, hein, Jana. Equipa essa submetralhadora aí, minha filha. O Lucas vem pra cá. Boa. O restante é... Tira o porrado e bomba. O Gabriel... Eu não vou dar uma arma na mão do Gabriel, né? O chumbo tá lá fora. Eu vou deixar ele quietinho aqui, ó. Ele se esconde aí. Fica quietinho aí. Aí, boa. O Gabriel tá sem arma. O que a gente pode fazer? O cara veio com uma picareta, mano. Olha aí. Por que os bichos foram pra lá? Eita, mano. Bate no cara aí. Como é que esse cara tá me acertando daqui? Olha esse roubo. Pegaram o meu asno ali, ó. Boa. Caramba, os caras não vão desistir, não? O porco da índia morreu. Volta, Jana. Você tá fazendo falta. É tiro, porrada e bomba. Se matar... Acho que se matar mais um, acaba o cerco. Botaram fogo aqui em algum lugar. Esse cara... Como é que ele entrou? Hum... Putz, tava aberto aqui ainda. Eu pensei que já tinha construído. Tem um indo em cima do... Ih, mano. Se lascaram, foram em cima dos insetos ali. Lucas tá caído. É... Chumo. Não. Está fochando. Não, Gabriel. Não tá fazendo nada. Socorre lá o Lucas. E vocês continuam aí fazendo escudo de carne. Tô tentando voltar, é? Aí, desistiram. Uf. Todo mundo trabalhar. Começar apagando fogo. Sabe, que maldito, mano. Eu achei que já tinha resolvido o problema lá da... Não, mano. Ah, você tá... Ah, para com isso, velho. Por que você tá vindo em cima de mim, mano? Você tá fugindo. Sacanagem. Peraí. O que aconteceu? Aí, foi embora. Ufa. Aí, vai para a enfermaria. E o resto vai apagar fogo. Porra, mano. Oh, você vai deixar o Lucas morrer? Cuidou, cuidou. Beleza. Mas vai deixar o Lucas morrer? Isso é um capacete? Ah, e morreu minha mega preguiça? Não. Morreu. Estranho, né? Porque eu tenho cama de animais aqui. Socorro! É fogo! Ih, o robôzinho tá pegando fogo. Ah, João. Deixa queimar esse lado aqui, mano. Vem pra cá vocês tudo pra apagar o fogo por aqui, ó. Porque senão vai dar ruim. Aí já era. Aí já perdeu. Ô, Jana. Resgata o Lucas, por favor. Aí. Agora apaga o fogo. Nossa, mano. Que mancada. Mas tá bom. Deu pra segurar. Isso é importante. Deixa eu dar um baile nisso aqui tudo. Errei o lugar. É aqui. Ordens. Permitir. Aí. Ia chover agora, né? Era mancada? Deixa eu ver. Vamos acelerar. Vocês conseguem. O opaca morreu. O robôzinho morreu. Mas eu posso fazer outro. O múfalo morreu. O mega preguiça morreu. Droga. A mega preguiça que eu não queria que morresse. O múfalo não tinha problema. Ok. Tá bom. Posso fazer outro robôzinho aqui assim que eu tiver energia de novo. É só eu reconstruir isso aqui. Quem pode reconstruir é o João aqui. Ele tem boas habilidades de construção. Boa. Não vai chover não? Caramba. Perdi minha mega preguiça. Tinha sido auto-domesticada. Sobrou só a alpaca. Droga. Ah, eu mandei esse bicho pra cá. Não era pra ele ter vindo pra cá, mano. Nossa, eu não prestei atenção. Eles não foram deitar porque eles estão na área de defesa ainda. Esqueci de mudar aqui os dois, ó. Copia aqui. Cola esses dois aqui. Esqueci de mudar, mano. Foi esse o meu vacilo. Falta pra sem restrições que aí eles vão lá deitar na cama. Todo mundo sendo curado. Ele vai refazer aqui. Vai voltar a girar. E aí voltou a ganhar energia e eu posso ativar. E reparar aqui o robôzinho. Reparar o robô, na verdade, né? Reativar. Ativar já tava. Cacetada, viu, mano? Tava indo tão bem. Beleza, vamos acelerar aqui. Colapso grave. O Lucas. Muita dor. Aí, ó. Ainda tomo um raio ainda. Sacanagem. Homem. Ainda bem que tá chovendo agora. Já não tem mais risco. Que droga, mano. Opulsão de despertar. Overdose do chumbo. Louco. Chegou alguma coisa aqui. Vamos ver o que que é. Aço. Muito longe. Deixa aí. Essa roupa aqui é do quê? Lobo? Não, eu não quero. Vai, João. Como teve uma overdose, mano. Esse cara aqui vai dar trabalho, viu. Até ele sair desse bagulho aqui. Falta ainda 16 dias. E eu acho que eu perdi aquela missão. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Deixa eu ver se eu perdi aquela missão que eu queria fazer. Era essa aqui, ó. Acho que expirou. Vira em duas horas. Ah, agora não dá pra pegar, né, mano? Não dá pra pegar. Recuperar e se recuperar ali agora. Tá ficando cada vez pior, mano. Tô prevendo o final dessa série aqui. Muito rápido. Muito rápido. Estamos chegando nos finais aí dessa série aqui. Não deu bom, não. Eu não consegui, mano. Evoluir. Não consegui. Começar tribal, talvez, não tenha sido uma boa ideia, não. Bom, eu tô aguardando aqui eles se recuperarem. Aqui eles já tão cortando as árvores aqui. Mas eu vou finalizar esse episódio por aqui. Evitando aí outra tragédia, né? Porque senão fica muito longo os episódios. E o World do nada vem uma invasão. E você fica meia hora na invasão pra conseguir resolver o problema, né? Então pra evitar esse tipo de coisa. Vou finalizar esse episódio por aqui. Tá difícil, tá? Vou falar pra vocês que não tá fácil, não. Tá complicadíssimo aqui manter. Porque eu ainda não tenho as torretas. E as torretas fazem uma baita falta. Principalmente na Kill Box aqui. Como eu falei, começar tribal nessa dificuldade aqui. Tá atrapalhando muito. Mas a ideia era essa, né? Era pra ser difícil. Mas tá difícil pra... Ih, caramba. As portas aqui tudo quebradas. Prioriza. 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 Beleza. Ok, finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau. 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 Tchau.